Música Eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão, meu único amor. Música Tem que respeitar a pele. E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão, meu único amor. E dale, 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 oh, eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão, meu único amor. Música Música E dale, 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 oh, e dale, 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 oh, eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão, meu único amor. Música E dale, 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 oh, eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão, meu único amor. Música Música Música